Comercial Master! Tudo bem com vocês? Ai, desculpa, cabeçada, hein? Tá tudo legal aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá legal. Olha, aqui na Comercial Master eles trabalham com informática, né? Então se você precisar de acessórios e equipamentos, eles têm. Fazem um preço legal, tá? E ó, outra coisa aqui, eles financiam em até quantas vezes, Rodrigo? Em até 16 vezes. Em até 16 vezes. Então vou mostrar já de cara um equipamento. Olha, chega aqui, deixa eu pôr um somzinho. Lindo! Seus cabelos é da hora! Bom, mas vamos lá. Esse é um 586 HD de 840, né? Que mais, fala? Isso, ele é um 586 de 3, com 8 MB de RAM, HD de 640, monitor, super visual color, ponto 28. Ele tá saindo por 1 mais 15 de 100 reais e 30 centavos. 1 mais 15 de 100 reais e 30 centavos. O preço dele tá muito bom, tá, gente? Agora eu vou dar um outro exemplo, um outro equipamento. É parecido com essa configuração, né? Pentium. Ele é um Pentium 100, com 8 MB de RAM, HD de 840, monitor, super visual color, ponto 28. Ele tá saindo por 1 mais 15 de 119 reais e 82 centavos. Tá, tá. Você entendeu o que ele falou? Eu nunca ia puxar o pessoal, mas você vem aqui, que negócio é legal. Vamos lá de novo. Agora mostra o mesmo. Só é um Pentium 100, só que com kit multimídia. Fala. Com kit multimídia, ele tá saindo 1 mais 15 de 155 e 15 centavos. Bom o preço. Posso mostrar uma impressora? Pode. Tem uma impressão que você vai escolher a impressora. Qual que você quer que eu mostre? A 680C. 680C? HP DeskJet 680C. Fala. Ele tá saindo por 1 mais 15 de 46 reais e 48 centavos. Detalhe, gente. Comprou qualquer equipamento de informe. Vem cá, Betão. Aqui, ó. Comprou o micro, ganha uma mesa, tá, como essa, com capa, mouse, pé de mouse. E se você comprar a impressora também, a mesa vem até com o apoio da impressora. Ok. Rua Siqueira Bueno, 1609, na Mauroca, fone 291-1133.